Tudo bem, pessoal? Aqui é o jornalista Voltaire Santos e hoje nós vamos começar a contar uma história diferente. Nós vamos inaugurar uma série de reportagens especiais com alunos que decidiram a voltar a estudar. Afinal, a gente já sabe, o mercado espera que você volte a estudar. Nós vamos fazer uma série de entrevistas especiais com pessoas que estão trabalhando, pais e mães de família, que decidiram voltar para a graduação e para a pós-graduação. Por isso, a gente está aqui em frente à UniaSelv de Itapes, que disponibiliza cursos de graduação e pós-graduação. Inclusive, o curso de pós-graduação em Direito começou na última semana com os bachareis em Direito e com os advogados aqui de Itapes, justamente para a gente conversar com esses alunos e inspirar você a voltar a estudar. A gente sabe que agora a gente tem a UniaSelv aqui em Itapes, portanto, tem graduação e pós-graduação muito próxima do Itapes. Antes, o Itapes precisava ir até outras instituições de ensino e tinha que pagar a passagem do ônus, gastava praticamente outra faculdade somente com as passagens. Mas o que muita gente tem que ter a convicção é que nós temos agora uma instituição boa de ensino, ótima de ensino, como a UniaSelv, fazendo esse trabalho com diversos cursos de graduação e pós-graduação. E a partir de hoje, a gente vai estar contando e disponibilizando nas redes sociais para vocês, justamente histórias inspiradoras. Histórias de alunos que voltaram a estudar, que enfrentam absolutamente todas as adversidades, mas que voltaram, se organizaram e estão estudando na sua graduação e pós-graduação. Pessoas que já têm suas famílias, pessoas que voltaram a estudar depois de muito tempo, enfim, que deram um jeito e estão se preparando para uma promoção, para crescer no trabalho, e estão se preparando para o mercado. Afinal, a gente sabe que não dá para se acomodar, né pessoal? E agora, com essa instituição de ensino, como a UniaSelv, é uma oportunidade de você também entrar e voltar a estudar. E o objetivo especial dessas reportagens especiais que a gente está preparando aqui, eu e a Larissa, é justamente inspirar você a voltar a estudar e contar essas histórias sobre o ponto de vista e sobre o olhar de quem já voltou a estudar, para justamente inspirar você a também evoluir na sua vida, evoluir na sua carreira e evoluir na sua parte educacional. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99695-0725 Chegue no seu peso ideal, com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Pola Kitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, num prédio amplo, atendendo o Tapence com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapences. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. 99677-8480 O que é 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 Tchau, tchau.